Juros mais baixos e maior prazo de pagamento aumentaram em 500% a procura pelo ConstruCard. A linha de crédito especial para materiais de construção da Caixa Econômica, que financiou 15 bilhões de reais nos últimos cinco anos, bateu recorde de contratação no último mês. Deixar a casa mais bonita está sempre no plano dos brasileiros. Porque você sempre quer renovar, quer mudar. Na minha casa realmente está precisando de uma reforma geral mesmo. Tem sempre alguma coisa para melhorar. E foi atendendo as necessidades da população que a Caixa Econômica Federal reduziu os juros e ampliou o prazo para pagar nas compras feitas com o ConstruCard. Antes, o prazo era de até 60 meses. Agora, quem tem o cartão pode quitar as contas em até 96 meses. E as taxas de juros variam de 1,40% ao mês a 1,85% ao mês. De acordo com o vice-presidente de pessoa física da Caixa, desde o anúncio das novas taxas, em julho deste ano, o volume de novos contratos tem registrado valores recordes. Antes, a média no primeiro semestre de contratação era em torno de 5 a 6 milhões de contratação por dia. Depois do programa, ultrapassa 30 milhões, chegando até a 40 milhões por dia a contratação do ConstruCard. Com o dinheiro obtido por meio da linha de crédito, o cliente pode construir, reformar ou até mesmo equipar a casa com móveis planejados, sistema de aquecimento solar e piscina. E as vantagens não são apenas para os clientes. Com a linha de crédito, quem também sai ganhando são as lojas conveniadas. O ConstruCard é um instrumento muito importante na realização dos nossos negócios. O que ele oferece para nós, principalmente liquidez, porque o crédito é feito imediatamente à venda, significa uma venda à vista e ele ajuda no combate à inadimplência. Para ter acesso à linha de crédito, basta ir a uma das agências da Caixa e apresentar documentos pessoais e comprovantes de renda e residência. Com o cartão em mãos, o cliente tem até seis meses para fazer as compras e neste período paga somente os juros dos valores utilizados.